Olá, meus doctores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai reagir a Purple Kiss. Como eu disse, a gente tá reagindo a várias coisas. Se vocês não viram, já saíam o react de tanta coisa, gente. A gente já gravou tanta coisa e tá tão bom o dia de hoje. Parece que a gente... A gente acordou meio assim. Uma safra boa, sabe? Mas aí, de agora, a gente já tá meio assim... Muito bom. Eu tô aqui, ó. Raipadaça. Porque eu gosto muito de Purple Kiss. Muito mesmo. Inclusive, no meu Instagram, já fiz maquiagem delas. Vai lá ver. E... Eu vi as coisas antes, né? As fotos, os teasers. E eu tenho, assim... Vai ter lacre. Eu tenho a minha opinião pronta de que vai ser bom. Vai ter lacre. Sabe? Eu não preciso nem assistir. Eu gostei. Eu amei essa música. Eu amei esse comeback. Foi porque são lindas. O nome da música é Meme? Meme. Meme. É. Aqui no Brasil fica meio complicado, né? É, fica meio. Com zona também, a gente sempre confunde. É, com zona. A gente vive falando errado. Antes, por favor, você se inscreva no canal e deixa o seu like. Deixa um comentário, manda pra todos os amigos. E olha o Seja Membro. É bastante coisa, eu sei. Mas olha aí, por favor, pra ajudar a gente. Só dá uma olhada. A gente tem vários outros vídeos aqui no canal. Só dá uma olhada e ver se você se interessa. Você vai se interessar por algo, eu tenho certeza. É, é verdade. Eu tô numa cadeira de girar. Eu vou ficar girando o vídeo inteiro. Desculpa, gente. Ai, eu tô num banco duro. Ui! Ui, 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 ui. Eu falei! Calma aí. É sobre isso. Gente, o que é isso? Eee? Todo mundo perguntou de rapper agora. Do nada. A música não vai, é porque a música tá sendo mais assim. Agora... Ai, que lindo. Tá lindo. Ai, né? Tá linda com esse cabelo. Tá muito legal. Eu adoro as maquiagens dela E elas dançam, tá? Segura, que as bichas dançam Caraca Nossa Nossa Nossa, a voz dessa menina é muito linda Ah, só ela foi maravilhosa Ela é erótica A voz dela é muito especial Todo mundo tem os cabelos pretos É de M De graça, só pra experimentar Gente, ela realmente mudou brilho na cara inteira Imagina o inferno pra tirar isso Eu só penso na hora de tirar Porque assim, fazer é ótimo Acabou Caraca Não, calma Tem performance delas? Ou ainda não tem Saiu hoje, né? Ah, mas pode ser Se não tiver, a gente vê o MV de novo Porque eu quero dar uma olhada de novo O sério, o segundo verso é muito bom É muito diferente das séries anteriores É muito diferente do que elas lançaram Mas eu acho diferente de tudo também É, mas todas são diferentes de tudo Porque Zombi não parece com nada Porque Zombi não parece com nada Ponzona não parece com as que vêm no pré-debut Nada parece com nada Dá uma lembradinha Ponzona eu acho que é o que chega mais perto do que elas fizeram no pré-debut Do pré-debut? É, aquela música que elas lançaram do Heart Como é que é o nome? Uma é uma R&B e a outra é uma Jimcatcher Não tem nada a ver com Ponzona Não, Ponzona ela tem um rockzinho ali Ela tem uma pegada desse jeito Não sei não Não tem performance, viu? Queria falar pra ArbW olhar de novo a distribuição de Line E continua ruim a distribuição de Line, ArbW E eu estou de olho em você Deve ver aqui o que essa música tá falando Vou ficar aqui Vou analisar bastante A análise Eu não enfrentava dessa baixada nunca É só isso que ela cantou, coitada É, é por isso que eu falei A Jim nunca tem line Nossa, essa nota é linda Nossa, eu adorei essa menina Ela apareceu um pouco Olha Olha essa parte Tá vendo? Essa parte é a voz da suando No mais bonito Essa foto é essa parte Essa parte é perfeita Ela dura pouco demais Devia ter mais É muito mais fácil entender a segunda vez Linda Do nada Eu escolhi uma baixa O nome dela é sua Pode pegar Essa menina parece a Lia, né? Ela me lembra muito a Lia Ela me lembra um pouquinho mesmo É difícil o que elas querem falar com isso É, nem eu Eu tentei achar a letra E eu não consegui achar Eu acho que essa daqui O que a gente reagiu agora Eu não sei qual é a ordem das coisas que vão estar saindo, né? Mas essa daqui É a única que foge do Do que a gente estava vendo até agora Da música, coreografia, letra Ter tudo um envolvimento muito claro Aqui não está sendo claro Está sendo mais imagens Cenários bonitos E muito fecho Muito close É Mas eu acho que é aquela música assim Para hitar, sabe? Porque ela é fácil de gostar Ela é muito boa É Ela é muito fácil de pegar Esse refrão Ele é muito chiclete, gente Pelo amor de Deus Como é que não fica com isso na cabeça? Mas eu gostei bastante Eu só não realmente Não estava esperando Muito bom De Purple Kiss isso Mas eu gosto muito das meninas Eu gosto muito da Eu acho que elas dançam muito Eu acho que elas cantam muito bem também Acho elas muito boas Filhas do Mamamoo Tem que cantar Se não cantar Tem Ó, gogó, né? Velho, vou te dar um Por isso Eu vou dar muito Por isso Por isso Por isso Por isso Por isso que a gente tem que ir lá Brigar com a W Ela não dá line de Não canta nada Ela faz tum, 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 tum E não tem line De novo Ela não fez mais nada Além do tum, 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 tá? De novo Deixar claro Ou você dá uma line Ou a gente vai ter um problema Ok? É isso, obrigada Mas eu queria falar Que a Chen tá muito, muito boa Ela é a dançarina principal, né? Então ela lacra E a dança tá, tipo, muito boa Ela no centro Perfeita Tudo perfeito A Gon mandando os local As fãs também Tudo, 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 tudo Muito obrigada Eu amo vocês Eu acho que performances Dessa música Vai ser muito legal de ouvir Porque ela é, tipo, bem explosiva E depois ela cai Nossa, vai ficar ótimo Eu sempre amo ver performances Dançar essa música Vai ser muito legal Essa música em festa Vai ser muito legal Sim Vai ser muito foda A gente fez aí numa festa K-pop Adorei, gente Então é isso Se inscreve, dá aquele like Ajuda nós aí E até o próximo vídeo Tchau